Oi pessoal, mulherada linda e poderosa, eu estou de volta aqui na Jogui Modas porque nós adoramos nos vestir bem, né gente? Adoramos saber o que vai usar, o que está por dentro da moda e agora ainda mudando de estação, precisamos estar com os olhos bem abertos e ligadinhas no que vai usar. E a Joyce vai falar um pouco para a gente da moda e vai mostrar também novos looks aqui da Jogui Modas, né Joyce? Tudo bem? Tudo bem, Karine, e você? Também tudo jóia, então hoje temos novas peças, né? Sim, hoje temos novas peças, já chegando coisa nova, né? E muita coisa bonita. Então vamos ver, Letícia pode entrar, olha só, essa blusa é maravilhosa, olha a manga dela, que linda, Joyce! Sim, lindíssima, ela é uma blusa inteirinha rendada, né? Você pode tanto usar ela como um top, como ela está, como você pode usar com uma blusinha por baixo, né? Que não quiser que apareça nada. E uma calça flare lindíssima, que a flare vem com tudo. Look maravilhoso, perfeito para o outono e inverno. E se esfriar um pouquinho mais, ela pode estar jogando um casaquinho, mas lindo esse look. Nossa, lindo demais! Essa blusa está de arrasar. A calça também veste muito bem, né Joyce? Veste super bem, né? Essa marca já vem trabalhando com ela já faz uns três anos e ela vem sempre renovando, né? Então vem... E lembrando que ela vem com cinto, olha, esse cinto maravilhoso também. Ai, que lindo! Vem junto com a calça? Sim, a maioria das calças dessa marca vem com cintos lindos. Ai, isso é muito legal, porque aí você já está até com o acessório, né, na roupa. Exatamente, porque daí vem com um cinto que já combinando com a calça. Você não vai precisar... Ai, eu vou pegar essa calça. Ai, mas agora eu preciso de um cinto. Não, ela já vem com o cinto. Nossa, maravilhosa! Está um look lindo. Essa blusa é um escândalo de linda. E vai usar muito, assim, a renda, né? Sim, muita renda, muito guipir, né? Essas blusas rendadas inteiras é uma das peças certeiras agora no Outora Inverno. E dá tanto com calça jeans, como vocês viram, né? Porque às vezes a gente acha que por ser uma peça, assim, mais fina, não fica bom com jeans, né? Mas ficou lindíssimo! Linda! E agora também está vindo casaco com renda, com transparência. Bom, a renda vem com tudo. Até em casaco? Até em casaco. Fica uma coisa bem mais chique, né? Porque eu vi mesmo que você tem um casaco aqui de couro com um pedaço aqui, assim, na frente da renda, né? Sim, os casacos de couro agora estão vindo com renda na frente, no braço, nas costas. Coisas lindas. Ai, que legal! Nós adoramos mesmo renda. E o jeans também vem em várias modelagens, né, Jô? Sim, jeans agora, né? Muito cos alto, né? Bastante cos alto. E a flare. A flare, gente, ela deixa a mulher mais elegante, a mulher mais magra. As mulheres que têm muito quadril e querem diminuir um pouco do quadril, a flare é perfeita. Por quê? Porque ela tem a boca larga, então ela vai igualar com o quadril. Então vai diminuir o quadril e vai deixar a mulher mais elegante, porque a flare deixa a mulher muito bonita. Olha que dica! Você que tem um quadrilzão, assim, ala Karina Andriotti. E ala Joyce também. É ótimo, então, usar a flare. Olha que dica! Ela alonga também a silhueta, né? Isso. Alonga a silhueta, fica com o corpo lindo. E também, né, a flare é um pouco mais alta, então ela esconde também as gordurinhas e deixa o corpo da mulher bonita. É, porque é um defeito gravíssimo dessas calças baixas, que eu não gosto, odeio, é que ela fica aqui embaixo, assim, aí aperta, aí pula tudo, o que não é pra pular, pula pra fora, né, Joyce? Não é bacana e é deselegante. É, eu acho também. Super deselegante. As coisas caem pra fora. Bom, apesar que a modelo não tem gordurinha, mas você viu como fica bonita a flare, a blusinha mais soltinha, a flare, ela se encaixa no quadril, a mulher fica mais alta e alonga a silhueta, como você disse. É, então. Então a calça flare aí é tudo de bom. E aqui na Jogui vocês vão encontrar em vários tamanhos, cortes, modelagens, né? Sim, vários tamanhos. Até a flare desses modelos até o 48 e tá vindo o modelo novo até o 56. Olha isso, mulherada! Até o 56. Tem calça da moda aqui também, no plus size jeans, né? Isso, as jaquetas em couro, rendada também até o 56. Que máximo! Isso é muito bom! E a Letícia tá vindo aí com... Ai, esse kimono para tudo! Lindo! Kimono tá muito em alta agora, né? Ele é todo feito à mão, ele é de crochê, né? E ela colocou uma blusinha básica por baixo, mas também no frio, assim, na hora que esfriar um pouquinho mais, ela pode estar usando uma segunda pele com o kimono por cima. E ela tá com uma calça, ela é preta inteira, mas ela tem uma estampa, ela tem uma... Uma estampa... Isso! Lindo! Linda a calça também! Nossa, tá um show mesmo esse kimono! E você tem outras cores, né, Ju? Sim, tem um preto, chumbo, bege e o off-white, que é uma das cores que tá usando, que veio com tudo, né? O off-white foi lançado ano passado, off-white, que é o branco um pouquinho mais encardido, né? Era isso que eu ia perguntar, porque outro dia ela falou, ah, eu vou ter, mas só no off. Aí eu falei, mas o que que é o off? Eu queria o branco. Ela falou, não, eu tenho o off. Mas o que que é? É o branco mais encardidinho, é isso? Exatamente. Encardido é feio falar, né, gente? É um branco mais... mais... escuro. Mais bege. É, um branco quase bege. Exatamente. E aí veio com tudo e vende, tudo que entra, off e vende. A turma adora, acho que por causa da palavra, né, off. Eu quero uma blusa off. É off-white, né? Isso, off-white. Então, off-white, chique, né, gente? Um branquinho mais puxado pro bege. Esse é um off. Ah, mas tá bem branca essa. É, não, mas essa é um off-white. Se você colocar um branco perto dela, vai ficar bem branco, mas ela é off-white. Ela não é branca. Verdade! As cores da pérola, porque a pérola não é branca, ela é off-white. É verdade, gente! E essa blusa, vamos já mostrar. Tá lindíssima, Joyce, com esse barrado, esse detalhe aqui em cima. Muito linda. Linda. E ela também tem a manga flare, né? O guipir, que tá super em alta. A pérola, que veio com tudo, né? Lindíssima essa blusa. Linda, linda demais. Muita manga flare. Só manga flare, praticamente. Olha, essa semana vende só flare. É, porque lança a moda, a mulherada fica a louca que quer, né? Fica a louca. E olha, é muito elegante, né? Balançando assim, aí você coloca aquelas pulseiras. Então assim, tudo que é moda, as mulheres adoram. E é bonito, fica bonita a flare, tanto na calça quanto na blusa. Dá um diferencial, né? Porque às vezes a blusa é bem básica, mas aí só dela ter a manga flare, já dá um outro ar pra coisa, né? Você viu aquela vermelha que ela tava? Ela é uma renda básica, mas você viu a flare dela? Como deixou a blusa diferenciada? Exatamente. Deu um outro ar, um outro tchan pra blusa. E a Lê tá pronta? Vestido lindo. Lindo. Esse vestido, ele é um tubinho, né? Manga 3 quarto, com tule e guipir. E o guipir e o tule também, né? Está super em alta, deixa a mulher super elegante. Esse vestido é maravilhoso. Lindo, chiquérrimo. Pra eu ir pra uma ocasião mais especial, né, Ju? Sim, muito lindo. Uma ocasião mais especial. E noite também, né? Esse vestido, ele é mais noite, até porque ele tem o tule, né? O azul, o guipir. É uma ocasião mais, assim, especial, como você disse. É, porque ele é um vestido já mais sofisticado, aí, pra noite. Não dá pra você querer usar esse vestido às sete da manhã, né, mulherada? Porque não dá pra ser Karina Andriotti nessas horas, porque eu sou assim. Se eu gosto de uma roupa, eu quero usar. Não adianta falar a hora. A minha irmã pegava no meu pé, Joyce, na época que a gente trabalhava juntos lá no supermercado Santo Antônio, porque ela falava que eu chegava já sete horas da manhã pra trabalhar, com saltão, brilho, batonzão, toda... Toda arrumada e ela no bege, porque minha irmã, você sabe, ela é bege, né? É, então, mas esse vestido... Tudo bege. Você não vai tomar café da manhã com ele, né? Então, mas... Não pode, gente, não pode. Esse vestido não ia dar certo pra ir tomar café da manhã com ele, nem pra você ir trabalhar com ele, não dá. Então, tem coisas assim... Eu não usaria também ele pra trabalhar, né? Né, Renata, minha irmã? Que ela pega no meu pé. Eu não usaria ele pra trabalhar. Mas ele é um vestido chiquérrimo pra você sair mesmo pra um evento, uma ocasião especial. Um casamento, como você diz, um evento. Talvez a pessoa não vai ser nem madrinha, mas ela é convidada, ela quer um pouco mais chique. Esse vestido é ideal pra usar numa festa, que nem no casamento, um evento mais sofisticado, um... Um jantar. Um jantar especial. Com o marido. Ai, marido, leva a mulher. Pra fazer aquele jantarzinho especial. Pra fazer, não. Bom, você leva ela a comer fora, né? Num restaurante chique. Ai, ela vem aqui na Jogui comprar um vestido bem bonito, bem chique pra ela ir pra esse jantar, né, Joyce? Isso, já aproveita e vem uma roupa bem top pra você. Pro marido. É, pessoal. Aqui também tem moda masculina, né, Joyce? Sim, umas coisas lindíssimas, umas marcas muito bonitas e tem pra todos os gostos também. Isso que é o mais importante. Então dá pra você vir aqui e já comprar, levar pra você e pro marido, pra ele não ficar tão bravo que você comprou só pra você. E a Letícia agora está deslumbrante. Esse vestido é de parar o comércio, Joyce. Muito lindo. Maravilhoso. Ele é inteirinho rendado, tem um forro na cor rosê que deixou esse vestido elegantermo, maravilhoso. E ele tem tule na frente, aberto, né, com decote, pra quem gosta de decote. Adoro! As costas dele também com tule. Olha, esse vestido deu o que falar. Ele é demais de lindo, muito bárbaro. Maravilhoso. E olha como deixou o corpo dela também, porque tem essa faixa na cintura, deixa a cintura mais fina. E o preto é preto, né? Exatamente. Preto é preto. Todo mundo precisa de um preto desse que não é nada básico, muito pelo contrário. Lindo. Tá demais. Essa renda é uma renda bonita também, né? Muito lindo o vestido. Maravilhoso. E você viu que ele já é outono e inverno, ele é manga longa. Se esfriar um pouquinho mais, você pode estar colocando uma meia, uma botinha que tá usando agora, porque não tem problema que o vestido é renda e colocar uma botinha. Uma botinha salto fino, que não seja salto grosso, porque senão não vai ficar legal, porque esse vestido é um vestido fino. Então tem que ser uma coisa com salto fino, um sapato com salto fino. E se tiver muito frio, jogar um casaco também mais sofisticado, ele dá pra usar todos os momentos. E agora, como tá meio fresquinho, pode usar só ele. É, tranquilo. Tá mesmo quando se esfriar um pouquinho, você joga uma enxarpe bonita. Então dá pra usar, assim, com várias temperaturas. Tanto até no verão, se você vai ter aí um evento também depois só no verão, porque a noite sempre é mais fresquinho, né? E por ser renda, não é tão quente, né, Ju? Não, não é. Você pode ver que no braço já é só a renda, é aberto. O forro é só nas partes íntimas. É, então dá pra ventilar. Vem aí outro vestido lindo. Olha que meigo. Esse é meigo, né? Esse é lindo. O preto e branco vem com tudo. Uma manguinha, ela não chega a ser uma manga curta, mas também não chega a ser um 3 quartos, né? Ela é uma manga um pouquinho mais comprida que a meia manga, né? Ah, eu adoro, assim, porque eu não gosto do meu braço. E tem muita gente que não gosta do braço, né? Não gosta de ficar mostrando o braço. Então eu acho excelente esse comprimento de manga. Isso, exatamente. Tem bastante gente que não gosta de mostrar essa parte do braço aqui. Esse vestido é excelente pra quem não gosta. E você pode ver, ele marca a cintura também, né? Então ele alonga a silhueta, fica muito bonito esse vestido. É um comprimento muito bom. E preto e branco vai usar muito agora. Aqui ela pode estar jogando também um cinto vermelho, colocar com sapato vermelho. Porque o zebra combina bastante com o vermelho. Então é lindo esse vestido. Lindo mesmo. E ele também é um vestido que dá pra você usar tanto de dia quanto à noite e pra várias ocasiões, né? Tanto de dia quanto de noite, como eu falei também com uma meia, um casaco. É um vestido pra todas as ocasiões, tanto dia quanto noite. É, às vezes você vai a algum evento assim à tarde, dá pra você usar ele tranquilamente, com até uma sandália mais baixinha, ou então à noite já com um saltão poderoso, né? E se esfriar, um casaquinho. Isso, um casaco mais, assim, um pouquinho mais curtinho. Ou até também um no tamanho dele também que vai usar bastante casaco comprido. Mas colocar um blazerzinho é ideal. É, blazer sempre arrasa, vem com tudo aí. Os blazers também. E esse vestido, Joyce, que é isso? Maravilhoso, ele também tem uma manguinha flare, mas um pouco mais curta. Tem esbabado, que veio com tudo também. Uma estampa mais escura, bem inverno, maravilhosa. E como ela é magrinha, teve que colocar um cinto aí pra dar uma... Mas se a pessoa for mais gordita, mais fofinha, dá pra usar tranquilamente também, né? E mesmo com o cinto também. Tranquilamente, porque é um vestido mais soltinho. Se quiser tá usando sem o cinto também dá. E também, quando vier mais frio, pode colocar uma meia, como eu já disse, né? Um casaquinho. Mas olha esse babado, fica lindo, né? Lindo! E outra também, ela pode pôr uma... Tem detalhe de botas também. Ai, olha que lindo esse detalhe. Dá também pra ela tá usando com uma bota café alta aí. Nossa, ia ficar um luxo, hein? Maravilhoso. E pra quem for mais alta, mais cheinha, gostou do modelo, pode usar também como um chamise, né? Colocar uma meia, fio 80, ou até uma leg, né? Uma calça de montaria com uma bota também fica legal. Porque ela é mais magrinha, então pra ela deu um vestido e não ficou tão curto. É, mas se a pessoa for um pouco, dá pra colocar uma leg. Uma leg fica legal também. Fica, uma leg, uma bota, ela usa como chamise, né? Como uma camisa também, né? Lindo, lindo, amei! E esse casaco aqui, olha, mulheres, que coisa mais linda que a gente falou do casaco com a renda. Olha só, que luxo! E nele você tem também vários tamanhos, né, Ju? Tenho até o 54 dele na loja, mas vai vir até o 56 e tem outros tons. Tem o café, no cru e no vermelho também. Nossa, o cru deve ser lindíssimo também. Mas o vinho, pessoal, a cor vinho, é a cara do inverno, né, Joyce? O vinho veio com tudo. Veio blusa, tá vindo agora a sainha de couro no mesmo tom. Semana que vem já vamos estar aqui na loja com a sainha de couro no vinho, da mesma cor que o casaco. O vinho veio com tudo, vai ser um, assim, tanto a peça de cima quanto a peça de baixo, vai ser certeira a cor. E até na estampa, quando vem alguma coisa estampada, tem o vinho junto, né? Tem o vinho. Foi uma cor, assim, que lançou e ficou muito bacana e tudo. E, assim, pra quem não gosta de vermelho, aí veio vinho, aí quem não gosta, não é acostumado com vermelho, aí já acostumou com vinho, que é um vermelho mais queimado. Então, se adaptou bem e é bem bonito. Eu sempre gostei da cor vinho, né? Também adoro, eu acho super bonito, deixa a mulher fina, acho que fica bem legal. E esses casacos, assim, sempre inovando, né? Porque os outros anos vieram sem a renda, agora vem com renda. A gente vai querer com a renda, né? Exatamente, aqui você vai encontrar. Por enquanto, só aqui na Jogui que tem. É, pessoal, você tem que vir até na Jogui, porque aqui tem muita coisa linda. Até como a gente estava falando da moda masculina, Jô, então também a gente vai mostrar qualquer dia no programa um desfile masculino, né? Sim, vamos mostrar. Vai vir a coleção de outono e inverno. Só estou esperando chegar a coleção nova, que a gente vai estar mostrando, sim, muita coisa bonita. Casaco também, de couro. As calças da Esquadrão X, que é do Esquadrão da Moda, que é aquelas calças mais justinhas, colorida. Os casacos de couro também dos homens, também está vindo com cores vinho, na cores café. É, isso. As mesmas cores que as mulheres estão usando agora, está vindo em cores para homem também. E para finalizar a matéria, o último look. Aqui, Letícia, pode vir. Que blusa é essa? Linda, ela é uma blusa também inteirinha rendada, só que ela é 3 quartos, com os babados. Na realidade, esse modelo chama Peplum, né? É. Usou muito, né? E vai continuar. Vai, e o Peplum vai continuar, tanto em blusa quanto em vestido. Ela tem um babado também atrás. Nossa, que lindo! Tem um forro, né? E essa calça também é uma calça, ela é uma cigarrete, né? Você pode usar ela tanto dobrada assim como está, porque vai usar muito com botinha, com sapato de salto. Quanto usar ela normal também. Nossa, está demais de lindo. Você viu uma blusa chique, fina, que ela pode usar para ir em um casamento, se ela colocar uma saia, tudo com jeans também ficou bárbaro. Isso ficou bonito, porque o jeans, ele é um jeans básico, não tem muito detalhe, porque se for uma calça com muito detalhe, não dá certo. Tem que ser uma calça lisa, um jeans liso. É, porque a blusa já tem bastante informação, né? Isso, a blusa, ela é toda rendada e ela é uma renda cheia de brilho, né? Não é uma renda básica, ela é uma renda mais sofisticada. É, também é uma blusa para você usar mais à noite, né, Jô? Sim, é uma blusa à noite. Não é para tomar café da manhã. Não é para tomar café da manhã, viu, gente? Não é para ir trabalhar às sete horas da manhã com essa blusa. É uma blusa fina, é uma blusa chique para ocasiões especiais. Sim, um casamento, um jantar. Exatamente, gente. Sim, agora o jeans, né? O jeans, a gente estava falando do jeans. O jeans vai usar todos os tipos de jeans. Jeans básico, rasgado. O jeans, ele veio com tudo. Até aquele jeans mais velho, mais estragado, assim, tudo. Todos os tipos de jeans. Aí, tanto dia quanto noite, né? Ah, isso é uma delícia. Porque o jeans é jeans sempre, né? Você nunca erra. Você tem que ter, pelo menos, mulherada, um jeans de arrasar no guarda-roupa. Pelo menos um, né, Jô? Isso, tem que ter um jeans. E daqui da Jogui, porque o jeans daqui tá de arrasar. Nossa, um mais lindo que o outro. É que a gente não consegue mostrar tudo pra vocês. Então, tem que vir até na loja. Eu bato nessa tecla. Venha pra loja, porque aqui você vai ver tudo. Tudo de pertinho, tudo que tem. Porque tem muita coisa, muita coisa bonita mesmo aqui na Jogui. E o meu look de hoje é daqui. Adorei. Esse já é meu, viu, mulherada? Vocês podem ligar e pedir um igual. Mas esse já é meu. Adorei. Eu tava louca por um, porque eu vi que tinha um aqui. E eu já pedi, falei pra ela pedir um pra mim. E já veio aí. Já tô vestida. A lá, Jogui, né? É, lembrando que ele é um conjuntinho, viu? Ele é uma blusa e uma saia. É que eu não posso. A minha idade não permite mostrar a barriga mais. Então eu juntei aqui os dois. Mas, se você for que nem a Letícia, assim, você pode usar com a barriguinha de fora, que vai tá tudo certo. Apesar que você tá magrinha, Cá, você pode usar. É, sim, tô podendo, né? Ô, Jô, então o sorteio desta semana aqui do programa Karina Andriotti vai ser aqui da Jogui. Ó, que chique! Isso, o sorteio vai ser aqui esta semana. Vai ser um vale no valor de 150 reais. E a pessoa vai poder vir até a loja e escolher a peça mais bonita da loja. Ai, que delícia! É, então corra lá pro site do programa, faça lá o cadastro e participe do sorteio desta semana aqui do Jogui. Um vale compras de 150 reais. Ó, que máximo! Você vai poder vir aqui e escolher uma peça lindíssima. Então corre lá pro site e participe. Jô, obrigada! Adorei, adoro vir aqui. Tem muita coisa linda, energia positiva. Você é uma graça. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, Karina. Uma graça a você. Adoro quando você vem. Tá? E você é uma pessoa muito especial pra nós aqui da Jogui, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos. E vem pra Jogui você também. Beijo, pessoal!